Música Então pessoal, o que a gente vê nesse vídeo, na verdade é um tubarão que na sua cauda ele tem uma corda amarrada e nessa corda, como a gente vê aqui, tem várias cracas que se acumularam nessa corda deixa a cauda muito mais pesada, você vê a dificuldade do tubarão de movimentar essa cauda de nadar e no caso desse tubarão, provavelmente essa corda se acumulou, se enroscou nele quando ele era mais jovem então quando ele foi crescendo, a corda ficou cada vez mais apertando a cauda desse tubarão então pode ser até um momento que possa cortar a cauda dele em situações como essa, cada dia é mais comum, a quantidade de lixo, de corda, de rede de pesca está sendo soltas no oceano então é normal a gente encontrar, por exemplo, uma tartaruga de uma rede, uma baleia com rede enrolada no corpo leomarinho que entrou dentro de uma lata a nossa responsabilidade é que cenas como essa sejam cada vez mais raras diminuir o lixo, a corda jogada, rede de pesca e tentar de alguma forma conscientizar essa população de que os males que nós podemos fazer para os nossos bichos esses bichos são essenciais na natureza eles tem um papel ecológico fundamental para estabilizar o equilíbrio natural para se manter esse equilíbrio